Música Município mais atingido pelas chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul, Quaraí apresentou nesta quarta-feira um balanço parcial com os prejuízos causados na cidade. As cheias na sanga da divisa, um afluente do Rio Quaraí, deixaram duas mil pessoas desalojadas, provocaram perdas estimadas em 20 milhões de reais e cobriram uma ponte que liga duas comunidades. Recebido pelo prefeito Ricardo Gadre, integrante da Defesa Civil Estadual e Municipal, o governador vistoriou os locais mais atingidos pelo temporal e prestou solidariedade aos moradores. Eu vim fazendo uma inspeção juntamente com o prefeito aqui, para verificar o que nós podemos ajudar imediatamente para superar essa situação. O Estado já está ajudando, não só na liberação de recursos para a área da saúde, como também a operação feita pela nossa Defesa Civil aqui, que foi muito ilujada pelo prefeito, mas nós vamos sim, vamos trazer mais recursos para cá nas áreas que o prefeito nos apontar até o fim da semana. Para que a gente compartilhe, a gente divida as nossas dificuldades. Gadre elogiou a presença do chefe do Executivo no momento em que a população sofre com as consequências das enchentes, mas reconheceu as dificuldades do município. Os recursos municipais não são suficientes para se contemporizar uma situação dessa magnitude. Então, o governador vem num momento onde nós precisamos da solidariedade do Estado. O governador se propôs, se dispôs a dar uma atenção especial aos pleitos do nosso município. Mesmo com os problemas em função das chuvas, o coordenador regional da Defesa Civil, Redec 10, capitão Gerson Correia de Melo, explicou que a população recebeu todo o atendimento necessário do Exército, do Estado e do município. No momento da própria enxurrada, nós estávamos presentes verificando essa situação toda e atendendo a população atingida.